Vamos supor, hoje eu vou fazer um preparatório, vou estudar para a prova focado ali. Hoje, no dia seguinte, vou fazer o quê? Vou ouvir áudios em inglês e treinar a fazer as anotações. A gente fala essa questão, o que é ouvir o áudio em inglês? Entrevistas, talks, podcasts, mas tenta ouvir trechos pequenos, cinco minutinhos, porque é mais ou menos o tempo que você vai ter dos áudios durante a prova. E fazer as anotações, porque eu reforço que fazer boas anotações durante o áudio é chave para conseguir um bom score na prova. Não consegue um bom score na prova se não faz boas anotações, gente. Isso aí tem que ser dito, falo sempre, repito, 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 quase todos os meus vídeos eu falo, vou falar. É a melhor dica, a melhor coisa que eu posso te dizer para te ajudar na prova é treine fazer anotações durante áudios. Escuta, talk, tudo o que você puder. Anotação, 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 anotação. Ah, Fernanda, posso anotar em português? Não. Anota em inglês. Não anota em português. Porque você precisa das suas anotações em inglês para você fazer a sessão do speaking e a sessão do writing. Não dá tempo de você pegar e jogar as suas anotações para em inglês na hora da sessão do speaking. Você tem que ler o que você escreveu. Então, essa, assim, se eu soubesse disso lá atrás, quando eu fazia curso de inglês, talvez eu tivesse menos medo da prova. Se eu entendesse que ouvir, entender e fazer boas anotações vai garantir 60, 65, quase 70, eu acho, eu tenho que fazer matemática, matemática não é o meu forço. Por cento do seu score. Isso é verdade, gente. Olha só, a gente tem quatro sessões. Quem é bom de matemática aí, olha, pode ajudar aqui que eu agradeço. A gente tem quatro sessões. Nessas quatro sessões, você tem a sessão de listening, claro, né? 100% baseado em áudio. Você tem a sessão do speaking, onde agora, né? Desde 2009, agosto de 2019, agosto de 2019. A gente tem quatro questões só na sessão do speaking. Dessas quatro questões, três dependem de áudio. Ou seja, você só tem uma questão em que você não precisa ouvir e anotar nada. As outras três você tem que ouvir e anotar. Aí você vai para a sessão do writing, onde você tem duas redações, sendo que uma você tem que ouvir, anotar, você tem que repetir tudo o que foi dito pelo professor. Então, a única sessão que não tem áudio nenhuma é a sessão do reading. Ou seja, para você ter um bom resultado na prova, tem que ouvir e fazer boas anotações. Não tem para onde correr. E eu acho isso interessante, assim, porque a gente escuta quando as pessoas chegam até a gente e a gente escuta falar da prova. Você escuta muito falar assim, ah, eu tenho muito medo do speaking, porque eu não falo. Eu tenho muito medo do writing, porque eu nunca fiz uma redação. Mas isso é porque se fala muito pouco sobre o quanto você vai depender das suas anotações. Na sessão do speaking, você só vai falar mesmo o conteúdo próprio numa pergunta durante 45 segundos. O restante da sua sessão do speaking é a leitura das suas anotações. O que você precisa saber aqui? Anotar bem, ouvir bem, entender bem, anotar bem e ler bem em voz alta. Aqui, claro, aí a gente tem que saber o que você tem que anotar, o que você precisa do texto que vai aparecer, o que você precisa do áudio que vai aparecer, como é que você organiza a sua resposta. Tudo bem, mas uma vez que você tem essas ferramentas, você vai pegar, vai botar aquilo ali, vai montar as pecinhas. É como se fosse um quebra-cabeça. Você pegou, montou, leu. Não tem produção de conteúdo, que é diferente do IELTS, por exemplo. Quando a gente está falando do IELTS, você vai sentar ali na sua prova do speaking e é 100% produção de conteúdo seu? 100%. 100%. Vai ter que falar onde você mora, onde você trabalha, o que você está fazendo. Vai ter que falar de uma experiência passada que você teve. Vai ter que expressar a sua opinião sobre alguma coisa. Já vamos numa sessão onde você fala relativamente bastante, bem mais do que você fala no TOEFL. Só que no TOEFL você tem produção de conteúdo sem 45 segundos. Então, assim, gente, isso é por isso que eu falo. Eu não me canso de falar sobre isso, porque fala-se muito pouco sobre isso, né? E fica assim, a gente vê as pessoas muito presas e preocupadas com coisas que, na verdade, não fazem essa diferença para a prova.